No vlog de hoje, nós vamos conhecer as kitnets do Wésio, mais um inscrito aqui do canal, ele é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, gravou o vídeo, mandou aqui pra nós e nós vamos começar esse vlog arrebentando a boca do balão. Quer conhecer as kitnets do Wésio? Então vem comigo! Salve, salve pessoal, eu sou o Rogerinho Peira, seja bem-vindo ao meu ou seu ou nosso canal, estamos começando agora mais um vlog, e mais um vlog mostrando kitnets de inscritos aqui no canal, a galera tá bombando, tá filmando, tá gravando, tá mandando pra nós, e nós estamos editando e passando pra vocês. Então assim, você caiu aqui, não conhecia o vlog do Rogerinho, já começa a se inscrever, deixa o seu comentário no final do vídeo, deixa o seu like se você gostou, se você não gostou também a gente entende, você pode deixar o dislike pra gente também melhorar, porque esse também é a nossa intenção. A ideia desse canal, a ideia desse vlogs aqui, é exatamente tentar ajudar você, incentivar você a ter renda passiva, a alcançar a sua independência financeira. Quer conhecer agora, como ficaram as cinco kitnets aí do Wésio? Então, bora pro vídeo! Olá, meu nome é Wésio Ricardo Gonçalves, falamos aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pra o canal do Rogerinho Pinheiro, de Vitória e Espírito Santo, e viemos aqui, mostrar um pouco das nossas kitnets para os internautas que fazem parte do grupo. Aqui nós temos cinco unidades de kitnets, todas elas térreas, né, como tá aí, todas feitas com o telhado embutido. Colocamos em cada kitnets uma janela de vidro, para aumentar a claridade, e outra janela veneziana, para a área que vai ficar a cama do morador, ficar uma área mais privativa. as portas metálicas, e com um ponto de arandela, de lâmpada externa, para cada kitnet. Lembrando que as kitnets estão feitas em um terreno de 10 de frente por 20 de fundo. Tem um bairro bom, com área boa aqui, o bairro todo asfaltado, tem pista de caminhada próxima aqui às kitnets, supermercados, farmácias, tá, um bairro bem assistido aqui, tem até postos de saúde perto. Ônibus, a meia quadra do local das kitnets, tá. E a kitnet também compreende uma área aqui para estacionamento do futuro morador, cabendo até três veículos na área interna. Essa área que está de terreno aqui, a gente vai instalar o pisograma para melhorar nos dias de chuva para o morador. A área direita, a gente instalará também o pisograma para a pessoa moradora que tiver moto estacionar nesse espaço aqui. Com a área toda fechada, tá, muro com uma altura boa e instalado a serquentina para dar mais segurança ao morador. E vamos aqui adentrar a primeira kitnet e mostrar a parte interna das nossas kitnets, por favor. lembrando que cada kitnet ela tem 19 pontos e 50 centímetros quadrados, tá, feito com a cerâmica padrão bom, né, pintura também de parede, a gente não aplicou massa corrida, a pintura foi direta no reboco, tá, iremos instalar aqui também o armário para micro-ondas em cima da pia, vamos colocar também armário embaixo de todas as pias, tá, a cada kitnet também bem munida da parte elétrica tem 10 pontos de tomada, evitando assim que o morador tenha que colocar aqueles T's, plugues para conectar o zinplamento elétrico do morador, ele vai ter a facilidade de conectar a geladeira, o fogão, o ponto do micro-ondas, tudo em uma tomada sozinha, sem ter nenhum plugue conectando, facilitando a isso a vida do morador. Instalaremos aqui também na parede de entrada uma TV junto com uma mesa que vai ser fixada na parede com duas banquetas para os moradores, né, uma TV de LED e os armários embaixo da pia. Lembrando também essa área vai ter uma divisória entre as duas janelas para delimitar o quarto e a sala, tá, e instalaremos também o ventilador para o morador também. Lembrando que nossas kitnets também tem o forro em drywall aqui na nossa região ele saiu com um valor menor que o forro de PVC que era a ideia primeira de fazer. A gente fez a estrutura dele aqui na obra mesmo em madeira com espaçamento correto, você também pode fazer na sua kitnet e vai diminuir o custo total com certeza e o efeito e o efeito final dá um efeito legal bem fino bem acabadinho. Aqui temos também a área da lavanderia que vem com um tanque de lavar roupa cada kitnet instalada e um ponto de varal também para cada morador. Lembrando que o morador trará a sua máquina de lavar roupa nós não cederemos a cada kitnet a máquina de lavar roupa o locatório trará a sua. A porta do banheiro instalamos uma porta de PVC sanfonada que é uma porta que facilita o espaço interno ela não ocupa o espaço na abertura então você ganha o espaço interno na parte do banheiro ao qual também instalamos uma piazinha normal simples a bacia sanitária e fizemos o revestimento no banheiro na parte do box área molhada do banheiro e instalaremos também o box em vidro temperado lembrando aqui também que a gente colocou no banheiro a torneira de tubo de PVC que é uma torneira fácil de execução com a cubazinha de acrílico que você pode comprar no mercado livre na nossa região sai bem em conta e uma pedra de granito que facilita e dá um efeito legal e diminui o custo também você pode fazer na sua kitnet com certeza você terá um bom resultado com o custo bem baixo e também fizemos um porta toalha em PVC também para o morador que facilita também pelo custo que ele tem lembrando que cada kitnet tem todos os registros individuais em banheiros e na área da cozinha para quando qualquer defeito haja em torneiras registros não precisa fechar o registro total do condomínio para substituir ou solucionar o problema que possa ter dado na kitnet e aí Aí, reforçando também, mostrando aqui para o internauta, eu sou mestre de obras, então consegui baixar bem o custo de execução do valor final das minhas kitnets. Enquanto a maioria constrói mão de obra e material em média de 20 mil reais, da forma com que eu fiz, metendo a mão na massa também, eu consegui derrubar para 15 mil reais o valor de mão de obra e execução de cada unidade. E a ideia nossa é construir, no caso está construída as kitnets, fazer a locação em média de 550 a 600 reais o aluguel, com água e luz incluso para o morador. Por hora é isso gente, espero que tenham gostado do nosso vídeo e que alguma das nossas ideias seja de relevância e vocês consigam aproveitar na execução das suas kitnets. Obrigado, um abraço a todos, sorte e vamos em frente, rumo a nossa renda passiva. Música 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 Pessoal, é muito gostoso. A gente vê aí cara, os nossos inscritos se dando bem, bombando, arrebentando a boca do balão. Cara, eu fico muito feliz. Ezio, cara, parabéns, suas kitnets são lindas, você fez no capricho, com certeza, com certeza vai chover inquilino aí na sua horta. Pessoas vão fazer fila, com certeza, quando vê a qualidade das suas kitnets, é o que eu sempre falo aqui no canal. Olha que tamanho bacana, ó. Ele fez num terreno, vamos dizer assim, de 200 metros quadrados, 10 de frente e 20 de profundidade. Tá fazendo mais ou menos o tamanho de 19 metros quadrados cada kitnets. E ele gastou em torno de 15 mil reais. Olha que sacada, que bacana. Nós, eu por exemplo assim, eu não consigo chegar nesse valor de 15 mil reais. Não sei se é porque o terreno aqui é mais caro, não sei se é porque... Algumas outras coisas, né, que pode ser que venha influenciar. Mas você tá de parabéns e deu pra perceber que você economizou bastante, né? Ali na porta sanfonada, ali na hora quando você colocou aquela bancadinha, você não colocou de granito, você usou um outro material. Mas ficou show de bola, né? Então assim, a gente percebe realmente que você fez bastante economia para você chegar aí nesse valor de 15 mil reais por kitnets. Como, pessoal, como ele falou aqui, ele vai alugar em torno de 500, 50, 600 reais cada kitnet, incluindo água e luz. Tá certo, pessoal? Então assim, são 5 kitnets com tamanho de 19 a 20 metros quadrados. Vai ganhar entre 500, 50 e 600 reais. E assim, já partiu para a sua independência financeira. E é isso que é importante, pessoal. A gente precisa entender que isso é um processo. Você começa, às vezes você faz uma, faz duas, faz três, faz cinco. Daqui a pouco você, aquelas ali vão te ajudar a construir outras, vão te ajudar a pagar um novo terreno. Vai te ajudar nesse processo. E digo para você, quando você chegar ali, a mais ou menos ali, a dobrar, né? Vamos dizer, no caso dele aqui. Ele que é de Campo Grande, Mato Grosso do Suézio. Um abração para você, cara. Estou muito feliz. Fico muito feliz quando o kitneteiro, raiz como você, manda um vídeo aqui para o canal. E assim, a gente vê que o negócio é bacana. Mas assim, só continuando, pessoal. Quando você começa, por exemplo, ah, poxa, fiz cinco. Depois você consegue iniciar uma segunda obra. Pô, aquela primeira vai te ajudar financeiramente. Isso que é importante você lembrar. Você, além da sua renda, que você já tem o seu trabalho, o que você faz. Qual seja, não sei, assim, a forma que você ganha, né? A sua renda. Normal, o seu trabalho normal, a sua profissão vai ser somada com as suas primeiras kitnets que vão ajudar a construir as suas próximas. Então, pessoal, este foi mais um vídeo. Se você gostou, cara, deixa aquele comentário aí. falando que gostou ou não. Se você é kitneteiro, se você está construindo, iniciou a sua obra, manda para mim também. Me chama lá no Instagram, que eu vou te dar toda a atenção. Vou te falar o passo a passo que você tem que fazer, como você tem que filmar, o que os inscritos querem saber. Eu vou editar e passar tudinho aqui no canal, ok? No mais, pessoal, já se inscreveu? Dá aquela moral para o Rogerinho. Está aí, no botãozinho do seu lado aí, ó. Inscreve-se no canal. A gente precisa crescer aqui no canal. Tem muitas visualizações, muita gente vendo e poucas pessoas se inscrevendo. Lembra-se que esse canal aqui, pessoal, é um canal para ajudar você. Então, nos incentive, por favor, nos ajude a ter esse incentivo massa, maravilhoso, para a gente continuar trazendo conteúdo bacana para vocês. Valeu? No mais, muito obrigado. Deus abençoe a todos e fui! E aí? E aí? E aí? E aí?